Música Vamos entrar Vamos entrar aonde? Vamos entrar já, deve ter acordado já Ele já deve ter mudado Não, vem, relaxa Bom dia, Brasil Vira lá, campainha Oi, menina focada Ai, mãe, já estou indo, calma aí Vou pôr uma roupa, já desço Oi, amiga Mãe? Não vem com a minha namorada Não, amiga, papo, ela Não, não, vou nem te falar nada Sério Falciane falando mal de mim Mal de mim, mal de mim, mal de mim Solta, Gustavo Martins Vai! Vai! Tá falando mal de mim Depois quer andar do meu lado Se moscar, te dou umas bicas Falciane do caralho Tá falando mal de mim Depois quer andar do meu lado Se moscar, te dou umas bicas Falciane do caralho Ela anda comigo Com aquele sorriso falso Roubou os meus contatos Acho que quer pegar meus caros Depois vai na minha casa Pegar roupa emprestada Incostou no baile Me difama na letrada Fala porque é bom E conserva os bens Amiga, falciane A gente vai bater Ai, amiga Vamos sair hoje Tá falando mal de mim Depois quer andar do meu lado Se moscar, te dou umas bicas Falciane do caralho Tá falando mal de mim Depois quer andar do meu lado Se moscar, te dou umas bicas Falciane do caralho Solta Gustavo Martins Vai Tá falando mal de mim Depois quer andar do meu lado Se moscar, te dou umas bicas Falciane do caralho Tá falando mal de mim Depois quer andar do meu lado Se moscar, te dou umas bicas Falciane do caralho Ela anda comigo Ela anda comigo Com aquele sorriso falso Roubou os meus contatos Acho que quer pegar meus cabos Depois vai na minha casa Pegar roupa emprestada Incostou no baile Me difama na letrada Rala porque é bom E conserva os bens Amiga, falciane A gente vai bater Calma, amiga Quem te falou isso? Tá falando mal de mim Depois quer andar do meu lado Se moscar, te dou umas bicas Falciane do caralho Tá falando mal de mim Depois quer andar do meu lado Se moscar, te dou umas bicas Falciane do caralho Solta Solta Tchau 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 Tchau